Denúncia, solicito aos vereadores que registrem seus votos. Você acompanha aqui pela TV Câmara Caxias, canal 16 e também através das nossas redes sociais a sessão ordinária desta terça-feira, dia 10 de março de 2020. Em votação, a admissibilidade do documento externo de autoria de André Ártico Quemelo, pedido de impeachment por infrações político-administrativas de Flávio Guido Cassina, prefeito municipal. Encerrado o registro dos votos, o vereador Velocino Ex vota não. O vereador Arlindo Bandeira solicitou para mudança do voto para não. Encerrada a votação. Encerrada a votação. Obrigado.